Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um episódio de pergunta do dia e mais uma vez a gente vai falar sobre brigas entre cães na mesma casa. Eu resolvi responder essa pergunta apesar de eu já ter respondido múltiplas vezes perguntas similares com a mesma, mais ou menos com a mesma dinâmica e a resposta é sempre a mesma, mas eu fiz questão de pegar essa pergunta mais uma vez aqui até pra gente frisar um problema que a gente tem, que eu acho que é um problema recorrente com os donos de cães e as pessoas que tem cachorros e ainda essa perspectiva de acreditar que múltiplos cães da mesma casa tem que estar juntos, tem que dividir o mesmo ambiente o tempo inteiro e tem que fazer as mesmas atividades o tempo todo juntos, tá? A grande dificuldade que vocês têm é essa dificuldade de dinâmica estrutural e mais do que isso, mais do que colocar isso em prática é entender por que que isso é tão importante. Acho que a maioria das pessoas que tem cães que brigam na mesma casa estão sempre procurando uma resposta no lugar errado, em algum lugar que não seja separar os cães, que não seja dividir a responsabilidade e gerenciar essas atividades de uma maneira mais segura e esse sempre vai ser o grande problema, tá? Então vamos lá, eu vou ler a pergunta pra vocês, pra vocês entenderem o que é que tá acontecendo aqui. Essa pergunta veio da Marcileia, ela falou o seguinte, Eu tenho uma labradora de 4 anos e a outra com a mãe labradora também, mas é vira-lata 7 anos. Moro em casa e elas estão no pátio dentro de casa, cada uma tem a sua casinha, elas comem no prato uma da outra. A maior parte do tempo tem uma convivência boa, mas em alguns momentos começam a se estranhar e brigam por brinquedo ou ciúme. Normalmente acontece quando estamos perto, quando não estamos, tiramos os brinquedos e outras coisas que podem ser motivo pra brigas. A última foi de madrugada, não conseguimos entender o motivo, o que eu posso fazer. Marcileia, vamos lá. O que tá acontecendo com você é o que acontece com todas as pessoas que tem cães da mesma casa que brigam. Suas cachorras estão juntas, soltas, sem supervisão. Se eu pudesse resumir a resposta pra vocês, vai ser sempre essa, tá? Eu tenho múltiplos cães há muito tempo, há mais de 10 anos. Eu sei o que é gerenciar a responsabilidade de gerenciar o espaço com dois ou mais cães. O grande erro que as pessoas cometem é deixar dois ou mais cães juntos, sem supervisão. A quantidade de coisas que acontecem no ambiente com dois cães juntos, sem supervisão, é infinita. Esse grupo tá sempre tentando se organizar. Tá aí um grande exemplo pra todos vocês que não acreditam no elemento de liderança e acreditam que os cães simplesmente cooperam. Talvez a estatística mostre o contrário pra vocês. Acho que mais claro do que isso é impossível. O que acontece no seu caso é... Vamos voltar um pouquinho e lembrar de um conceito importante. Dois ou mais cães é um grupo. Um grupo precisa de um líder que determine o que é possível, o que se pode fazer e o que não se pode fazer. É a tríade que a gente fala bastante, né? Regras, limites e consequências. Regra é o que você determina como o padrão de comportamento que vai fazer com que tudo aquilo funcione, certo? Limite é você dizer até onde cada indivíduo pode ir e consequências são as punições. Quando isso não existe, vindo de nós humanos, quando nós não estamos presentes pra determinar essa tríade e determinar o papel de cada cachorro, até onde cada um pode ir e o que vai acontecer com eles quando eles passam do limite, a gente se tira da equação e os cães tomam pra eles essa responsabilidade. Um deles vai assumir esse papel. E normalmente quando você vê essa fase das brigas entre cães na mesma casa é porque tem sempre um cachorro tentando se sobrepor ao outro. Naquela situação em particular, dependendo dos detalhes, pode acontecer por uma série de coisas. Então, num espaço determinado, os cães vão disputar aonde deitar, aonde descansar, quando beber água, que recurso pegar. E o recurso pode ser um brinquedo, um osso, você... Quantas pessoas me mandam perguntas aqui de cães que vivem em áreas desse tipo da sua casa e os cães brigam assim que as pessoas entram no ambiente. Não adianta ter duas casinhas, tá? Casinha é uma coisa que você coloca lá porque você imagina que o cachorro entende que aquele é o lugar dele e a outra casinha é do outro cachorro. E não é assim. Um cachorro, dois cães numa área como você tem, um desses cachorros pode simplesmente acreditar que pode tomar pra ele. São dois recursos, eu quero pra mim. Quem disse que você vai entrar nessa casa? A casa é minha. Eu acho engraçado a gente fazer essa análise porque todo mundo hoje em dia tem uma imagem de que os cachorros são esses bichos super dóceis e super bonzinhos e eles se amam e eles são como bebês. E cachorro não lida com a vida dessa maneira. Pelo contrário, eles são extremamente hostis, principalmente quando a gente fala de disputa de território e recurso, tá? Eles não têm pena nenhuma de deixar um segundo cachorro dormir na chuva porque ele não permite que o cachorro entre numa casinha. Ele não tem pena de não permitir que o outro cachorro não beba água ou que encoste qualquer recurso, comida que seja. Ou seja, você mencionou que uma come no pote da outra. Olha que coisa, presta atenção nisso, tá? Comida é talvez um dos recursos mais importantes pra sobrevivência do cachorro. A alimentação nunca deve ser feita dessa forma. Cadê as regras dessa alimentação? Você não precisa alimentar os dois cachorros juntos. Eu falo isso o tempo inteiro, você não precisa alimentar os dois cachorros juntos. Esses dois cachorros não precisam ficar o dia inteiro juntos. A menos que você esteja presente. E não é só estar presente de corpo presente, é estar presente observando e atuando de acordo. Cada passo errado você tá presente pra corrigir, pra mostrar pro cachorro que ele fez errado e pra direcionar pra o que você quer que seja o correto. Ninguém tem 24 horas do dia pra ficar sentado olhando os cachorros. Por isso eu falo tanto sobre caixa de transporte que vocês estão vendo aqui atrás. Caixa de transporte, canil, espaço separado, o que seja. A caixa de transporte é a melhor alternativa, eu tenho vindo falando sobre isso, mas você precisa limitar e gerenciar o espaço desses cachorros pra que quando eles estejam com você, você possa intervir na tomada de decisão. No frigir dos ovos é isso, tá? Quando a gente não tem um espaço reservado, pessoas que não usam caixas de transporte ou canis são pessoas que têm muita dificuldade pra controlar os cachorros. Por quê? Porque os cachorros têm horas a fio ao longo do dia pra tomar decisões sem intervenção humana. E muitas coisas que progridem pra uma eventual briga acontecem justamente nessas horas onde vocês não estão olhando. A forma como o cachorro se comporta, como ele se movimenta, como ele reclama recursos ao redor dele, como ele se posiciona diante dos humanos e do outro cachorro. Tudo isso passa reto e de repente um dia as brigas acontecem e as pessoas não sabem por quê. Então, você falou que você não entendeu por que a briga aconteceu à noite. Só pelo que você me escreveu aí, já fica muito nítido que você tem duas cadelas que disputam recurso com frequência, duas cadelas que inclusive fazem essa disputazinha de comida, né? Você bota dois potes, uma come da uma, depois sai e come da outra. Ou seja, se você já viu isso acontecer, se isso acontece quando você tá presente, por que que você não interviu? Por que que você permite que as cachorras façam isso? Isso é um experimento de disputa muito perigoso, muito mesmo, tá? O que é que você precisa fazer? Pra você entender por que que aconteceu a briga, é por isso. Você tem uma progressão de disputas constantes dentro de um espaço específico que um dia é o que tende a ficar cada vez pior, tá? As brigas tendem a ficar cada vez piores. Então, nunca, em hipótese alguma, deixe seus cachorros juntos, sem supervisão. Assim, eu acho que muita gente não gosta de ouvir quando eu falo isso, porque a pessoa pensa, ah, eu vou ter um segundo cachorro, elas vão ser super companheiras, elas vão ser amigas. Não vão, não necessariamente. E mesmo que elas se deem super bem, a partir do momento que você sai do campo de visão, você sai do perímetro, você acabou de deixar dois membros do seu grupo sozinhos pra lidarem com qualquer possível conflito e dúvidas por eles. Não existe isso, nunca vai acontecer. Talvez o peso maior do ter múltiplos cães é esse. Por isso que eu vejo, assim, muita gente não entende quando eu não recomendo pras pessoas terem múltiplos cães, apesar de eu ter. Eu não recomendo ninguém ter dois, três, quatro, cinco cachorros se você não entende esse conceito primeiro. É isso que dá muito trabalho. É o famoso rodízio entre os cães. É você saber que você, em algum momento, tem um cachorro que você tá fazendo uma atividade específica, enquanto os outros estão esperando na caixa. É você particionar o grupo pra ensinar cada cachorro individualmente a fazer as coisas que eles precisam aprender a fazer pra que, eventualmente, eles possam estar no mesmo ambiente juntos. Cães, pra dividirem o mesmo ambiente, tem que respeitar você, primordialmente falando. Eles têm que saber respeitar o espaço do outro cachorro e respeitar qualquer recurso do ambiente. Tudo isso depende de você. Se você quiser caminhar com os dois cães na guia, os dois têm que aprender a caminhar junto do seu lado. Os dois têm que aprender a fazer place num ambiente onde você tá. Os dois têm que aprender a voltar pra você e soltar recursos quando você falar. Isso é treinamento, tá? Então, minha dica pra você é não deixe suas cachorras juntas sem supervisão. Eu não sei, sério, se o seu plano era esse, de eu quero uma segunda cachorra, elas vão se dar bem, uma é filha da outra, não importa de onde elas vêm. Não importa se uma é mãe da outra, se uma é filha da outra, se elas são irmãs, se vieram do mesmo caninho, se são da mesma raça. Nada disso faz diferença. Todo mundo que tem dois ou mais cães, que não estabelece uma rotina bem estruturada, vai passar por isso em algum momento. Vai passar. Principalmente quando você tem um cachorro mais jovem, um outro um pouco mais velho, um cachorro é menos tolerante, já quer ter uma vida mais tranquila, o cachorro mais jovem tá constantemente agitando o mais velho. A gente poderia ir muito fundo nesse túnel de possibilidades, mas simplificando é, vai acontecer porque é assim que os cães se organizam em grupo. É por isso que tem tanta briga entre cães em todos os lugares que vocês imaginam, não só em casas de pessoas que têm múltiplos cães, mas em espaços sociais e espaços públicos, onde você coloca múltiplos cães diferentes e simplesmente a gente espera que dê tudo certo. Talvez a desconstrução do mito de que os cães são esses unicórnios coloridos, lindos, bonitinhos, que eles só querem ser amigos, o sentimento deles é a coisa mais linda do mundo. Não é isso, gente, não é. Isso acontece dentro de múltiplas casas todos os dias. Então, seu caso é um caso muito similar com o de todo mundo que já mandou perguntas aqui desse sentido pra mim, e a minha resposta é sempre a mesma. Se fossem meus cães, eu investiria numa caixa de transporte, os cães vêm pra dentro de casa, é rodízio de caixa, e não é que o cachorro passa o dia inteiro na caixa, tá, gente? De novo, vou enfatizar isso aqui. A caixa de transporte serve pra te dar a tranquilidade de ter o seu cachorro controlado quando você não pode supervisioná-lo. Eu estou treinando um, o outro está na caixa. Eu estou caminhando com um, o outro está na caixa. Vou alimentar um, o outro está na caixa, e assim vai. Eu vou ter coisas que, eventualmente, eu vou poder fazer com os dois juntos se eu dedicar tempo pra treinar cada um desses cães individualmente, pra que eles possam dividir o mesmo ambiente juntos sem criar confusão. Cães são predadores, cães vão disputar recursos, vão demonstrar comportamento territorial se uma figura de liderança não existir pra mostrar consequências. Vocês já devem ter percebido que cães não têm pena. Vocês todos aí que já passaram por brigas entre cães da mesma casa já perceberam que cães não têm pena. Essa ideia dos amiguinhos, dos irmãozinhos não existe na cabeça deles, tá? Se um cachorro atravessar o limite do outro, ele vai pra cima, ele machuca e ele até mata se ele quiser. Então, não tem essa de ah, ele se ama, é a coisa mais linda do mundo. Os cachorros se gostam, tem cães que se dão super bem, mas isso não significa que eles devem ficar soltos sem a sua supervisão. São raros os casos que você vai ter cachorros que vão progredir pra eventualmente ficarem no mesmo ambiente soltos sem supervisão. São muito poucos cães que vão conseguir fazer isso, tá? O risco sempre vai existir e você como dono responsável, por que você vai colocar seus cães pra passarem por isso? Por que que você vai arriscar se você pode controlar e gerenciar o ambiente dos seus cães? Por quê? Eu tenho quatro cães aqui hoje, já tive seis cães, já tive quatro, já tive dois, três, agora tenho quatro de novo. Eu não falo pra... E eu falo pra todo mundo, não façam isso se vocês não sabem o que vocês estão fazendo. É um grau de alerta enorme que você tem que ter o tempo inteiro, você tem que estar sempre prestando atenção nos cachorros e no dia que você virar as costas, tudo muda. E muda muito rápido. Os cães tentam reorganizar essa hierarquia constantemente. Eles estão sempre testando a sua liderança e vão testar a do outro também. Quando você sai do ambiente, eles vão se reorganizar. E é isso que vai acontecer. Então, mais do que isso, se você quiser, chame um profissional pra te ajudar presencialmente, não sei se você está em São Paulo ou não, mas não caiam nessa armadilha. Tenha um cachorro, vou trazer um segundo pra eles serem amigos e ele não ficar sozinho. Nunca vai ser essa a resposta. Eu não sei se foi isso que aconteceu com você, tá? Mas a maioria das pessoas que pegam um segundo cachorro e nunca experimentou isso de verdade, nunca viu um conflito desse acontecer, tomou um susto e não entende por quê. E a resposta está no DNA da própria espécie. É isso que os cães fazem. Se você colocar dois cachorros juntos, sozinhos, no ambiente, eles vão entrar em conflito e vão brigar e vão se organizar até eles definirem quem vai se submeter e quem vai liderar. É isso. Tá? E se existir essa batalha constante, muitas vezes um cachorro não sai vivo dessa história e eu não quero isso pra você. Tá? Então, separe o grupo, veja os artigos que eu tenho no site sobre a caixa de transporte. É o melhor equipamento que todo mundo pode ter na sua casa pra gerenciar espaço dos cães. Você sempre vai ter certeza que seus cães estão inteiros, seguros. Divida o ritual de alimentação. Um cachorro come de cada vez num ambiente separado. Trazer cães pra dividir um ritual de alimentação é pra quem tem muita experiência e muito controle sobre cada indivíduo. Pra fazer isso, você tem que estar preparado pra corrigir o cachorro no primeiro momento que ele olhar estranho pro pote do outro cachorro. Não existe um cachorro sair do pote dele e comer do outro. Não existe você deixar no pátio cinco, seis brinquedos porque você acha que tem brinquedo suficiente e eles vão se divertir. Nada disso faz sentido pro cachorro. quanto mais brinquedo você colocar no pátio, mais recursos passivos de disputa você acabou de oferecer. Então prestem bastante atenção sobre isso, tá? Querida, eu adoraria te ajudar mais. Se você quiser deixar mais detalhes sobre o seu caso, fica à vontade. Sobre a sua rotina, o que você faz com essas cachorras todos os dias. mas se você quiser essas duas cachorras vivas, separe as duas. Veja sobre a caixa de transporte, veja sobre a caniz, veja sobre uma rotina bem estruturada. Você precisa aprender a construir dois cães que vão eventualmente poder fazer atividades juntos com supervisão. Gente, não basta ter cachorro colocar no quintal, comprar duas casinhas, brinquedos e oferecer comida todo dia. Não é só isso. Não é. A responsabilidade de ter um cachorro é muito mais do que isso. e se a gente não entende o valor do treinamento da real domesticação dos cães, a gente vai continuar tendo os mesmos problemas. Tá bom? Espero poder ter te ajudado. Querida, se tiver dúvida, vocês todos, né? Fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários desse vídeo. A gente se vê em breve, no próximo. Que, com fé em Deus, não vai ser sobre brigas entre cães da mesma casa. Espero que não, né? Então, beijo, gente. Até a próxima.